O público que quer saber dessas notícias, que quer saber da região, eu acho que resulta assim num produto que, como eu te falei, há oito anos vem no sufoco, botando no ar, mas já são quase dez anos, 250, vai a caminho aí de 500 edições. Atenção, 5, 4, 1º de maio, dia mundial do trabalho. Nesta data, em 1886, milhares de trabalhadores de Chicago, que na época era o principal centro industrial dos Estados Unidos, foram às ruas. Estar contra as condições de trabalho desumanas e este dia ficou marcado por manifestações, passeatas e discursos dos trabalhadores. Mas ainda há muita luta pela frente. Está no ar o Jornal da Metodista. 5, 4... É isso aí, não busca nada ajudar. A Santa Casa sobrevive principalmente de doações particulares. O governo estadual repassa 1% do total arrecadado com a verba dos cartórios. profissionais médicos. Profissionais médicos, doente com parte do tempo, na década de 50 até os anos 80, quando começou a redução dos postos funcionais que não conseguem emprego com carteira assinada. No ano passado, o setor cresceu 15% no país, se comparado ao ano anterior. Se veja no próximo bloco. Senta a casa de São Bernardo, para graças a boa vontade de voluntários. O atendimento, clima de amizade entre comerciantes e clientes, você acompanha no próximo bloco. Até já! Domingo é o Dia Mundial do Trabalho, tendo que essa data não caia no excepimento e que ao menos desperte a reflexão sobre a importância do trabalhador. O Jornal da Metodista, comina por aqui. Uma boa semana a todos e até a próxima edição. Jornal da Metodista 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 Obrigado.